O brigadeiro perfeito existe. A primeira coisa é uma lata inteira de leite condensado. Uma colher esperta de manteiga. 3 a 4 colheres de chocolate em pó. E se você peneirar, fica ainda melhor. E prepara o bracinho que vai cansar. Mexe tudo aqui em fogo baixo, sem parar. Se começar a esquentar muito, você pode tirar ele do fogo de vez em quando. E o ponto é esse daqui, quando ele deixa de escorrer e começa a cair em bloco. Coloca num prato e espalha pra ele esfriar mais rápido. Uma manteiguinha na mão vai ajudar a enrolar mais fácil. E depois que esfriar, é só enrolar, passar no granulado e depois colocar na forminha. E se você fez tudo certo, você vai ter certeza que...